Não tá rachada O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Estuda igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda até na foto Que os paparazzi tira Vagabudo também ama Vagabudo também leva a cor Quem diria que tá rachada Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, eu não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, eu não vou negar É pra bater no paredão O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Estuda igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nos fotos Os paparazzi Tira Vagabudo também Amar Vagabudo também Leva flor Quem diria que tá rachada Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, eu não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, eu não vou negar É pra bater no paredão Música 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 Amém.